Então aqui eu vou mostrar algumas coisas que eu trouxe da viagem, tá? Eu comprei lá, comprei esse microplane aqui, pequenininho, ó, eu tenho o grande, mas eu queria o pequenininho, né, às vezes pra, é, o maru, né, ou outras coisinhas. Ele é bem fininho, então, eu acho que microplane, assim, vale cada euro ou dólar gasto, porque, assim, vale pra vida. Outra coisa foi esse termômetro aqui, teoricamente é pra ser de uma marca um pouco melhor, não sei se serve pra tudo, pra açúcar. Veio com certificado de calibração, que eu gostei. Vamos ver, né, vamos testar. É um de sonda normal, né, ele é menorzinho, tinha dois modelos, um pouco maior e um pouco menor. Eu peguei esse porque, sei lá, eu achei mais fácil de deixar na panela, né, vamos ver. Dando uma pausa no vídeo pra te lembrar de já se inscrever no canal e ativar as notificações pra você não ficar de fora de nada novo que eu vou trazer aí sobre o mundo da confeitaria francesa. Comprei também essa colher de, é, pra fazer quenelle, né, sabe aquelas bolinhas, assim, pra ser especial pra fazer quenelle, vamos ver se isso vai dar certo. Comprei essa pequena também, porque eu achei que talvez serviria pra fazer umas bolinhas menor. Na verdade, isso aqui é a colher normal de sorvete, mas eu comprei e achei que talvez daria pra fazer quenelle também. Comprei esse pincel, que eu gostei, porque as cerdas, eu tinha lá na escola, né, lá na Lenôtrea, eu vi que tinha. E eu vi que as cerdas são bem compridas, ó. Então eu não gosto quando é muito curto, porque daí logo fica sujo aqui na base, a gente não consegue limpar direito. Então eu comprei esse daqui. Cerdas, agora eu não sei se são naturais, tem cara de ser natural, vamos ver. Comprei também esses dois tirinhos, assim, de fazer decoração, ó, de metal, que eu tinha um de plástico. Esse aqui, na verdade, eu ganhei na feira, avelãs tostadas e cruas. Comprei duas latinhas de foie gras, de canarde, né, então é de pato. Vamos ver também. Comprei chocolate do... Esse aqui é em Pierre Marcoli, não, Patrick Roger. Já tenho os comidos, né, porque a senhora Renan atacou. As embalagens deles, assim, são incríveis. Ó, deixa eu comer os. Esse aqui é de papelão, mas tem assim, ó, que vem na latinha, ó. Aí comprei também. Pátia Tartiné, que é a mistura aí de avelãs. Chocolate, né, tipo a Nutella. Francesa, certo? Da Storher. Comprei o caramelo da Angelina. Pra... Eles usam também como... Pra botar no pão e tal, caramelo. Comprei mostarda. Esse foi no mercado mesmo. Achei lá e comprei. Aí vários chocolates, ó, do Alain do Cassie, né. Esse aqui é uns... Compridinhos, uns... Tem tudo umas embalagens, ó, bem organizado. Tipo uns tubetes recheados. Muito tubete que é bom, né? Esse aqui também, ó, do Vissanger lá. Gerlê. Gerlê. É... Chocolate com... Tipo que imita aquelas bolachinhas, mas Maria, sabe? Chocolate do Pierre Marcolini. Aqui são umas trufas. Daí eu comprei no Salão do Chocolat. Que é da... Chocolateiros Suíços. Kinder Bueno, porque eu sou viciada. Aí tinha promoção. Esse aqui eu comprei pra minha sobrinha. Que é o calendário de advento. Cada espaço. Cada espaço desse aqui, ó. Você abre, né, em cada dia. Aqui é um, dois, tal, de dezembro. Até o dia 24 de dezembro você ganha um chocolate por dia. Quando eu era criança tinha muito disso aqui. E eu ganhava. Agora a gente não vê muito no Brasil. Mas comprei pra ela. Comprei também esse daqui pra dar pra ela antes. Que são chocolatinhos de... Fazer um casta-tesouro com ela. Coisa de turista, né? Porque senão... Não seria eu também. Porque eu tava lá turistando. Ó, chaveiro com macarrons. Esse aqui também. Pra fazer uma decoraçãozinha. Chocolate Suíço da Feira. Chocolate também de 20 o Bar. Tudo isso aqui é 20 o Bar da Feira. Comprei as rosas. Ai, não vejo a hora fazer decoração com elas. Lindy, né? Porque senão também não somos turistas. Quer dizer, somos turistas e somos assim mesmo. Milka também, porque somos turistas. Comprei tudo no mercado. E esse linho de 70% que o Renan gosta também no mercado. Aí de livros. O que acabou com a minha coluna e com a minha cota no aeroporto. Comprei esse daqui. Com as patisseries mais famosas de vários... É... Sem, né? Patisseries mais famosas de vários chefes da França. Então, de cada localidade tem um tipo, né? Aqui, 50 doces que você precisa experimentar uma vez na vida também. De 50 confeiteiros diferentes. Este aqui. Partindo mais pra parte aí da Via Nozheri Boulangerie. Que eu quero estudar mais. Ó. É uma confeiteria famosa lá também. The French Bastards. E... Gostei bastante. Comprei esse de Via Nozheri. Na verdade, eu comprei dois. Não é esse aqui ainda. Esse aqui é do Julien. Julien do... É... Do Bu. Eu gosto bastante do estilo. É mais clássico, assim. Os doces dele. Esse aqui. É outro de Via Nozheri que eu comprei aqui. Foi o livro mais caro, realmente. Que... Eu arranjei. Foi... Aqui é os 75 euros. E ele faz... É... Via Nozheris lindas. Ó. Do Johan Martin. Ó. Todas mais decoradas e tal. Comprei também. Aí. Aqui eu tenho algumas coisinhas que eu ganhei do Cidre Grulé. Que é um... Isso se chama Cornet. Que é pra raspar, cortar massa e tal. Aqui tem a apostila da minha aula da Lenotri. O livro da Nina Metaier. Também eu já tava olhando. Tem uns doces muito lindos. Né? Com o estilo dela e tal. Umas decorações que ela mesmo faz. Ela gosta de usar bastante tuíla e tudo mais. E esse aqui. Do Aurelian Coen. Coen, não sei. Arquitetura da Pâtisserie. Também. Tem uns... É mais tarteletes e tortas, né? Que ele faz. Eu gosto bastante. Último algumas formas que eu trouxe de silicone, ó. Eu trouxe essa daqui. Que... Não sei. Eu nunca achei muito fácil. Muito fácil aqui, né? Eu nunca encontrei muito fácil. Que é pra fazer biscuit, né? Massas mais fininhas, né? Ou rocambole. De silicone, ó. E essa parte é bem firme. Eu tenho um que é meio mole. E aí a gente consegue espalhar bem o biscuit aqui. Comprei essa forminha aqui de fazer... Ó, o molde de... Framboesas. Serve também, sei lá. Lixia, mora. Criatividade, né? Comprei esse padrão aqui, ó. Meio triangular. Tô pensando aí no que eu vou fazer. Tem uma leve ideia. Vamos ver. Comprei esse aqui que eu achei muito lindinho. Com... Ó, no fundo dele tem as decorações, né? Em alto relevo. E é redondinho. Não sei o que eu vou fazer disso. E forma pra canelê que eu estava há muito tempo procurando. De silicone. Canelê. É, canelê. De canelê. Que eu estava procurando há muito tempo. Então, comprei essa de silicone. Porque as de... Cobre que eles usam são muito caras, né? Então, comprei essa de silicone. E é isso. Se você gostou desse conteúdo e quer saber ainda mais como funciona esse mundo sem leite condensado da confeitaria. Então, eu quero que você clique no link da descrição desse vídeo. Lá você vai conhecer todos os meus cursos dominando e como fazer doces incríveis e deliciosos sem precisar virar refém do leite condensado. E aí, né?